Não, tudo bem. Pronto. Vamos lá? Ana Clara, se tudo bem, bom dia, gente. Tudo bom, Ana Clara? Se quiser soltar, já podemos. Foi. A Márcia é diretora de escola efetiva da Rede Municipal de Ensino de Atibaia, mas atua como dirigente municipal de educação no município há quase oito anos. E, além disso, é presidente da Undim São Paulo e várias outras credenciais. Márcia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Carol. Muito obrigada. Quero aqui dar as boas-vindas a todos que estão inscritos aí nessa videoconferência, nesse webinar. Uma alegria muito grande e uma honra estar participando junto com vocês aí do PVE e do Instituto Votorantim. Espero poder contribuir aí nesta manhã com todos os gestores. Obrigada, Márcia. E para complementar a nossa conversa, a gente tem o Carlos Sanches, que é curador dos temas das videoconferências que a gente tem oferecido aqui. Consultora educacional do Instituto Votorantim e é conselheira do Conselho Estadual de Educação do Paraná, membro do Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação. O Carlos foi presidente da Undim Nacional e do Conselho Nacional do Fundeb, além de ter coordenado a campanha e o desenvolvimento da plataforma Conviva Educação. Carlos, seja bem-vindo. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Bom dia, Márcia. Que bom que você pôde participar conosco. Tenho certeza que vai ser um dia e uma conversa muito boa aqui. Que legal. Vamos começar bem a semana. Bacana. Pode começar, Márcia. Seja bem-vinda. Bom, falar desse tema, né? O papel do gestor educacional como articulador de diferentes públicos. Essa sempre foi uma atuação do gestor municipal, do gestor educacional, frente à educação. No entanto, nos dias de hoje, nós estamos, né? Diante dessa situação, desse cenário, devido aí ao Covid-19, mais do que nunca nós estamos comprovando e ressaltando aí a importância do papel do gestor educacional, frente aí diversas demandas, né? Diversos setores públicos. E muitas vezes nós nos preocupamos, porque as demandas são enormes. Nós sabemos que no dia a dia, naturalmente, né? Um dia normal de dia letivo, né? Sem nenhum problema de pandemia, as demandas já são enormes. Agora, mediante, né? Diante dessa situação, a gente vem percebendo a importância da articulação com outros setores. Eu vou dar um exemplo simples. Assim que foi anunciada a suspensão de aulas, né? A primeira preocupação que veio a nossas mentes. E agora, vamos fechar a escola, não vamos fechar a escola? O que nós vamos fazer com os funcionários? E aí entra a questão de RH, e aí tem os contratos com as empresas, empresa de limpeza, empresa de merenda. Então, são várias questões, são várias implicações que o gestor educacional precisa dar conta. E tem hora que a gente fala, meu Deus, será que eu vou dar conta de tudo isso? Porque muitas vezes, né? E não muitas vezes, a maioria das vezes, e deve ser assim, o foco do gestor educacional é a aprendizagem dos nossos alunos. O nosso foco é o pedagógico. E quando a gente se vê diante dessa situação, onde o pedagógico, ele acaba sendo aí um segundo, né? Um segundo momento para que a gente possa dar conta de todas as outras questões, e nos vemos, nos deparamos com tudo isso, é muito comum o gestor educacional se perguntar, será que eu vou dar conta? E aí, nesse momento, a importância da integração de todos os outros setores da prefeitura. Então, isso eu tenho batido muito nessa tecla. Uma das questões que, eu acredito, tirou o sono de muitos secretários, de muitos dirigentes, foi a questão da merenda escolar. Nós vamos dar merenda para os alunos, não vamos dar merenda, como que funciona, quem tem direito a receber merenda, quem não tem direito. E aí, nesse momento, a parceria com a Secretaria de Assistência Social é fundamental, porque, primeiro, nós temos que tomar a decisão. Tem recursos para dar merenda para todos? Não tem recurso, como que nós vamos fazer? E aí, entra também a Secretaria de Planejamento, de Finanças, do Tesouro, para a gente poder estar avaliando tudo isso. Então, assim, eu quis fazer aí um panorama muito geral, muito rápido, dessas implicações que acabam caindo no colo do gestor e acabam tirando as nossas noites de sono. E eu quero deixar muito claro, nós não somos super-heróis, nós não somos mulheres maravilhas e nós vamos dar conta de tudo isso. Então, nós precisamos, sim, sentar com os outros setores e dizer, eu preciso da ajuda de vocês. Essa semana, por exemplo, nós estamos retomando, né? As escolas aqui em Atibaia estavam de férias, nós antecipamos, assim como a maioria das redes também fez. E agora, nós estamos retomando gradativamente os funcionários para as escolas, aqueles que não são do grupo de risco, para poder fazer atendimento às escolas. E vem a preocupação. E agora, quais são os equipamentos de proteção individual que eu preciso dar para esses funcionários? Eu não sou da área de segurança do trabalho, não sou da área da saúde, mas eu sei que eu preciso oferecer algum tipo de equipamento para esse meu funcionário. Então, mais uma vez, vamos recorrer a outros setores da prefeitura. Vamos pedir ajuda aí para a Secretaria de Recursos Humanos, que dentro deve ter um departamento de segurança do trabalho. Enfim, então, assim, são muitas implicações que cabem ao gestor educacional tomar conta e, nesse momento, o gestor precisa ter muita tranquilidade, serenidade. Eu tenho dito muito isso. A gente não pode se desesperar. É momento, sim, de desespero. Tem hora que dá vontade de sair correndo e largar tudo, mas a gente precisa respirar fundo e olhar no entorno quais são os setores, quais são os equipamentos da prefeitura, ou mesmo um terceiro setor, uma entidade, uma ONG, que possa estar junto conosco para minimizar, para tornar um pouco mais leve esse fardo, para que nós possamos dividir esse fardo. Márcia, você me permite? Então, vamos lá. Eu postei algumas coisas que eu acho importantes, pela experiência acumulada ao longo de quase oito anos, pela experiência à frente da ONG em São Paulo, a participação na ONG em Nacional. E quero deixar aqui, né? Quero já lembrar, Carol, que nessa conversa de hoje, a Márcia se dispôs à possibilidade de a gente ter uma conversa bem solta, bem tranquila. Então, quem tiver pergunta, quiser conversar, interagir desde já, por favor, pode fazer atrás do chat. Mas eu contei algumas coisas, Márcia, e eu gostaria, se você pudesse falar um pouco sobre os cuidados que o gestor de educação tem que ter neste momento, e eu fiz uma listinha de um monte de coisa aqui, vou começar com o primeiro, em relação àquela questão de que a educação sempre é vista como a prima rica, e lá tem tudo, lá tem um almoço xarifado melhor estruturado, lá tem um estoque de produtos mais bem organizado, com maior volume, e aí, num momento como esse, realmente há uma pressão muito grande dentro da prefeitura. Quais são os cuidados, Márcia, que o gestor de educação deve ter nesse momento, em virtude de, frente a uma demanda, apresentada pelo prefeito e por outras áreas, em fazer algum empréstimo, alguma sessão de algum material, quais cuidados você recomenda para o gestor nesse momento? Esse é um apontamento muito importante, porque isso acontece sim, é muito comum, vamos ver com a educação, isso no dia a dia já é muito recorrente, e principalmente nesse momento agora. Então, a minha orientação é que os gestores educacionais tenham sempre a legislação em mãos, isso tem que ficar muito claro. Então, assim, isso vai, esse empréstimo, esse recurso que eu vou estar destinando, será aplicado a algum tipo de atividade que esteja relacionado aos alunos na rede municipal? Então, tudo isso tem que ficar muito claro, porque a gente tem, claro, essa intenção, essa vontade de ajudar, principalmente a gente, acompanhando e vendo a situação atual, mas, no entanto, nós temos também as implicações jurídicas, e isso tem que ficar muito claro, porque hoje o Tribunal de Contas, a gente tem visto que eles não têm se posicionado muito, inclusive, eu já cheguei até a entrar em contato com o Tribunal de Contas, pedi orientação, e o Tribunal simplesmente disse, olha, no momento nós não podemos dar nenhuma orientação, façam o que vocês acreditam que está dentro da legislação, e depois nós vamos analisar. Então, essa é uma preocupação muito grande, porque, no momento, o Tribunal não está se posicionando, e aí, na sequência, virão as cobranças, as auditorias, então, a preocupação do gestor educacional continua sendo, agir de acordo com a legislação. Então, assim, olhar as questões de Fundeb, LDB, o que pode, o que não pode ser gasto, o QES, o salário e educação, então, não é porque nós estamos aí, nesse período de pandemia, e existe aí, ah, porque agora pode ter dispensa de licitação, porque agora tem o decreto de calamidade, isso não quer dizer que os recursos da educação podem ser destinados a outras secretarias, a outros departamentos, né, então, isso é muito importante deixar claro, uma forma aí, de vocês, enquanto gestores educacionais, se resguardarem nesse sentido. Um exemplo disso é a questão da cesta básica, né, que foi muito discutido, ah, vamos usar recurso do PNAE, não vamos usar recurso do PNAE, até que, saiu a legislação nacional, dizendo que poderia usar, né, nesse período, então, é muito importante deixar claro, que precisou de uma nova medida provisória, de uma nova legislação, para alterar o formato de entrega da merenda, porque até então, a merenda, dentro do PNAE, é a entrega em dias letivos, então, isso é um exemplo de que, para que a gente faça alguma alteração, é necessário que tenha uma nova legislação que nos ampare, então, nesse momento, a merenda, a merenda pode ser entregue, através de gêneros, para os alunos, mesmo, não estando aí em dias letivos, mas, para isso, teve que existir uma legislação que desse esse ampare, então, isso é muito importante, Carlos, deixar aí, esse, essa dica, essa orientação aos gestores, esse alerta, porque, depois, a fiscalização vem, e, além disso, quando retomarmos as aulas, nós vamos retomar com tudo, e aí vem merenda, e aí vem transporte, e como que nós vamos fazer, se o recurso foi gasto, ou se foi destinado, para um outro setor, então, temos essas duas preocupações, a questão da legislação, a questão jurídica, dos gastos, com os recursos da educação, e depois, quando retornar as aulas, eu terei esse recurso, lembrando que a arrecadação dos municípios, provavelmente, irá cair bastante, e aí nós temos que tomar muito cuidado, nesse sentido, acho que é isso, Carlos. Bacana, eu queria aproveitar, rapidamente, Marcia, esse momento, para pedir para fazer a primeira enquete, na verdade, a gente tem alguns momentos de interação com o público, e a gente faz uma primeira pergunta, e depois a gente discute sobre esses resultados, então, eu queria pedir para a Ana Clara soltar a primeira pergunta, e assim, olha, quais são os principais desafios dos gestores educacionais, como articuladores? E aí a gente pede para vocês fazerem, uma escolha entre essas opções, e aí mais adiante, a gente volta então com os resultados, e discute sobre eles. Bom, seguimos. Marcia, então vamos lá, vamos conduzir da conversa aqui. Aí, Marcia, eu sei que isso não acontece em nenhuma cidade do Brasil, eu sonhei à noite, sabe? Isso eu tenho certeza que não aconteceu em nenhum lugar do Brasil. Mas vai que eu sou secretário de saúde, cheguei lá, Marcia, tudo hipotético, né? A Marcia é secretária de educação, e eu falo, Marcia, eu tenho aqui um problema com as minhas ambulâncias, eu preciso pôr minhas ambulâncias para rodar, porém, até comprar combustível vai demorar quatro, cinco dias, e eu estou sabendo que você tem uma cota de combustível. Marcia, que cuidados o secretário de educação deve proceder nesse sentido, para evitar que isso cause problema futuro? É, o cuidado é justamente esse mesmo, né? Porque nós sabemos que o recurso da educação, ele é destinado apenas para a educação, né? Então, a minha orientação é que isso seja, que isso aconteça em último caso, né? E se porventura acontecer, e que se não tiver outro jeito, porque a gente sabe que tem hora que, ah, precisa salvar vidas, não está sendo usado o combustível da educação, porque as aulas estão suspensas, que isso seja de imediato retornado à educação, né? Se for realmente uma questão, olha, são dois dias, três dias, né? Que isso seja acordado, e que isso retorne à educação o quanto antes, de preferência aí na mesma semana, para que não haja aí essa saída dos recursos, das fichas da educação, no término do mês. Então, que isso aconteça. Se não tiver outra saída mesmo, mas que isso seja retornado, seja reposto aí na ficha da educação, de forma imediata. E lembrando, né, Marcia, você citou há pouco, e mais do que nunca, é extremamente importante que, nesse momento, a gente tenha os artigos 70 e 71 da LDB bastante fáceis, um manuseio bastante fácil, e, se possível, que isso a gente tenha até como disponibilizar para o prefeito e para outras autoridades aí da administração municipal. O artigo 70 listando todos os itens em que nós podemos investir, como a Marcia falou, os recursos dos 25%, da conta MDL, conta 25, do Fundeb, do salário-educação, a exceção, que não pode pagar salário, e todo mundo sabe disso, com o dinheiro do salário-educação. Mas também o artigo 71 da LDB, com tudo que não pode utilizar, né, Marcia? Eu sempre brinco que é legal a gente fazer dois quadros. A gente coloca, de um lado, atrás da mesa da gente, um quadro com o artigo 70 da LDB, e, do outro lado, o artigo 71. Quando as pessoas vierem pedir, a gente fala, olha, lê o que eu posso, lê o que eu não posso. Fica mais fácil, né, Marcia? Porque, certamente, nesse momento, a situação está difícil em cada município. Imagino que não está fácil, né, Marcia? É, com certeza. Isso tem que deixar muito claro, porque quem vai responder depois é o ordenador de despesa, que é o secretário de educação. Isso é muito importante, né? Hoje, a maioria dos secretários é ordenador de despesa. O Fundeb, hoje, quem responde é o secretário de educação, mesmo que ele não seja ordenador de despesa, os recursos da educação são respondidos pelos secretários de educação. Então, isso é muito importante, né? E eu tenho certeza que, eu acredito muito que se existem, né, essas legislações, é justamente porque sempre houve abuso, né? Então, nós sabemos que os recursos da educação já são escassos para tudo que nós fazemos, né? Existe muito... Ah, lá, a educação é a prima rica, mas nós temos recursos porque são necessários. e ainda nós precisaríamos ter mais recursos. Se nós teremos uma educação de qualidade, precisamos exigir ainda mais. Então, o gestor consciente, daí eu digo até o perfeito, né? Consciente, ele vai investir, inclusive, até mais na educação porque ele sabe que o investimento é o melhor caminho para a educação. Então, nesse momento, é um momento onde está todo mundo sensibilizado, todos querem ajudar, mas vamos ver o que a educação pode fazer nesse momento, o que a educação pode mobilizar para ajudar desde que não haja indicações jurídicas, desde que nós não infringamos aí os artigos da LDB no que diz respeito aos gastos com a educação. Continuando a nossa conversa, Marcia, eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre a importância do gestor da educação neste momento, secretário de Educação, dirigente municipal da educação, mais do que nunca está empoderado e compreender a importância e a dimensão do que é ser gestor da educação, principalmente em articular ações com o prefeito e com outras áreas, com outros secretários, com outros setores da administração municipal. Certamente, num momento como esse, mais do que nunca, esta prerrogativa de gestor tem que ser efetivada. o que você acha disso, Marcia, por favor? Mais do que nunca, como eu tenho dito, o papel de articulação nesse momento é fundamental. Então, o diálogo com o prefeito, as tomadas de decisões, então, muitos secretários, dirigentes dos municípios paulistas, tem nos procurado, onde em São Paulo, perguntado o que eu faço. Então, o primeiro momento, essa decisão muitas vezes vai dar merenda, não vai dar merenda, é uma decisão política. Então, é uma decisão, uma articulação que o secretário de educação tem que fazer com o prefeito e com as outras passas e ver aí quais são essas implicações. Então, é uma questão mesmo de diálogo principalmente com o prefeito e com as passas envolvidas. Não dá para a gente trazer toda essa responsabilidade para nós, porque lá na frente nós vamos responder. Se deu certo, que bom, se não deu certo, a culpa foi do secretário de educação que tomou essa decisão. Então, o que eu tenho dito, todas as nossas decisões, elas têm as suas implicações. Nesse momento, mais do que nunca, está todo mundo aí esperando, ver o que vai acontecer e hoje, infelizmente, as implicações que nós temos, elas são ainda mais, as consequências são ainda maiores. Quando a gente fala de educação pública, educação pública é para todos, e aí eu tenho que olhar aquele aluno de classe média, eu tenho que olhar aquele aluno que mora na periferia, que mora na zona rural e todas essas implicações. Então, mais do que nunca, o diálogo intersetorial é fundamental. Nós sempre falamos da importância da intersetorialidade. Hoje, mais do que nunca, a gente mostra essa importância e vai ter sucesso o município, o gestor que conseguir fazer toda essa articulação. e quando eu digo sucesso, eu não digo nem um sucesso, mas o sucesso é tornar mais leve, porque hoje está tudo muito pesado, está tudo muito difícil, muito obscuro, a gente não sabe, eu tenho dito, vamos viver um dia de cada vez tomando as decisões sensatas para que nós possamos ter as implicações de forma mais leve, ter as implicações que nós consigamos administrar. então por isso as decisões elas devem ser muito sensatas e tomadas no dia a dia. Não dá para a gente prever o que vai acontecer daqui a dois meses porque muita coisa pode mudar. Eu acho que é isso. Márcia, queria aproveitar para te perguntar o seguinte, muita gente está querendo saber o que você fez como dirigente municipal de educação no município de Atibaia assim que iniciou a pandemia? Como é que foi o processo de gestão para você? Claro, conciliando ainda por cima o cargo como presidente da Undime São Paulo. Como foi esse momento? E queria que você contasse um pouco dessa experiência para a gente. Foi um momento bem difícil e foi de uma hora para outra. Eu costumo dizer que não estava planejado. Nós que trabalhamos tanto com planejamento na educação principalmente eu não me esqueço eu estava participando do Giro São Paulo que é um evento que a presidente da Undime passa por todas as regiões do estado e numa quinta-feira se eu não me engano foi dia 12 de março o secretário Oceli me chamou para uma reunião de urgência no Palácio na sexta-feira. Ficou muito marcado foi sexta-feira 13 e a partir daí nós iniciamos até então se falava do corona do coronavírus do covid mas não era uma transmissão comunitária então dava para manter as aulas na sexta-feira a nossa reunião com o secretário Oceli a orientação era que nós mantivéssemos as aulas mas tomando todos os cuidados e no sábado esse quadro já mudou não nós não vamos poder manter as aulas as aulas vão ter que ser suspensas e a partir daí vieram todas as implicações então a primeira preocupação calendário escolar a segunda preocupação os contratos das empresas que prestam serviço para a educação a terceira implicação e os funcionários o que nós vamos fazer com os funcionários agora e aí de imediato nós tivemos que olhar para essas três questões calendário escolar os contratos e os funcionários primeiro momento calendário vamos aguardar o que vai acontecer para a gente poder depois dar sequência os contratos aí senta com o jurídico analisa tem que suspender não tem que suspender vamos analisar contrato por contrato e a questão dos funcionários fomos fazendo aí um revezamento até que a gente entendeu que devia dar férias para que todos os funcionários estivessem em suas residências cumprindo aí o isolamento social então nesse primeiro momento foram essas três medidas que nós tomamos suspensão das aulas a suspensão de alguns contratos alguns mantiveram outros não e os procedimentos com os funcionários tomando essas providências aí nós vamos olhar para o pedagógico e agora não tem previsão de volta o que nós vamos fazer e aí a equipe sentei com a equipe pedagógica da secretaria para a gente pensar numa estratégia de atividades pedagógicas para as crianças no momento a nossa ideia não era que fosse educação à distância que fosse atividades que nós usaríamos aí como dialetivo mas uma forma das crianças estarem em contato com uma rotina de estudo uma forma da gente poder oferecer às famílias porque muitas famílias inclusive estavam solicitando um suporte um apoio para que elas dessem aí continuidade essa rotina de estudo e aí foi as escolas já estavam fechadas os contratos já estavam resolvidos aí nós partimos para analisar a parte pedagógica aí aqui em Atibaia nós criamos uma plataforma de atividades digitais e a partir daí nós tínhamos que comunicar com essa população com essa comunidade estular e aí como que nós vamos comunicar e aí pede socorro para qual secretaria secretaria de comunicação né então assim isso que eu tenho deixado muito claro a gente não consegue fazer nada sozinhos então a secretaria de educação pelo menos a minha secretaria aqui em Atibaia eu não tenho setor de comunicação e aí eu preciso sim recorrer a um setor que é específico como que eu vou comunicar as famílias então pedir socorro para a secretaria de comunicação e aí distribuímos nas mídias chamamos rádio TV da cidade a TV local e nesse sentido a gente comunicou né tentou comunicar aí para o maior número de famílias na sequência nós tomamos aí a decisão de entrar de férias até para a gente ganhar um fôlego aí nesse período de férias nós estudamos como seria essa retomada das atividades remotas e aí reunião com o Conselho Municipal de Educação é fundamental local também para discutir calendário escolar então assim nesse momento nós não estamos falando em calendário escolar mas é necessário haver alguma regulamentação né nós não podemos falar quantos dias nós vamos repor porque nós ainda não sabemos quantos dias ficaremos aí com as aulas suspensos mas já é necessário olhar para essa regulamentação de alguma forma então nos reunimos também com o Conselho Municipal de Educação nos reunimos com o CAI Conselho de Alimentação Escolar para a gente decidir juntos o que nós faríamos com a merenda escolar o que nós faríamos com os gêneros que estavam nas escolas nos reunimos com a equipe dos diretores das escolas enfim foram várias reuniões para que nós pudéssemos planejar juntos os próximos passos da educação eu acho que assim de uma maneira geral foi isso que nós fizemos né tudo de forma remota então nós tivemos que aprender a mexer com o Zoom com várias plataformas para que nós pudéssemos dar sequência ao trabalho E como é que é a realidade do município? Todos têm acesso? Como você conseguiu fazer chegar essas pessoas esses materiais? Quais são os desafios? Essa é a outra implicação então ficamos todos empolgados com a plataforma né então sabíamos que nem todos teriam acesso à internet mas quando nós lançamos a plataforma nós sabíamos que teríamos que pensar numa segunda opção e de fato assim que você lança uma ideia uma novidade vem né algumas críticas e algumas questões que você precisa administrar e uma delas foi a questão dos alunos que não têm acesso à internet Atibaia é uma cidade que está rodeada de montanhas então nosso sinal de internet até no centro da cidade não é um sinal muito consistente então nós tivemos que pensar nessa questão sim nós temos uma zona rural enorme né nós temos muitas escolas de zona rural onde nós sabemos que muitas vezes nem telefone sinal de telefone pede e aí nós tivemos que realmente pensar nessa estratégia foi o momento que eu me reuni com os diretores de escola e pedi ajuda para eles eu falei olha nós temos essa demanda nem todos os alunos terão acesso à plataforma como nós vamos fazer e o que eu tenho feito muito e sempre essa sempre foi a minha postura é compartilhar com os gestores porque essa responsabilidade não pode ser só do secretário de educação porque a questão da aprendizagem também deve permear a responsabilidade dos gestores escolares então nesse momento me reuni com os diretores e compartilhei com os diretores essa minha preocupação o que nós vamos chegar até porque a realidade do município é uma realidade diversa aqui no centro a internet chega então a diretora aqui do centro é uma estratégia diferente da diretora que está na zona rural então nesse momento eu me reuni com as diretoras nós instituímos que nós teríamos um plantão quinzenalmente nas escolas então as escolas abririam toda quarta-feira a cada 15 dias para a entrega das atividades impressas então nós instituímos um dia um horário aí nós vamos novamente para a mídia divulgamos aí a todos os pais para aqueles que não tiverem acesso mesmo assim nós sabemos que tem famílias que não conseguiriam ir até as escolas e aí cabe novamente a cada gestor conhecer a sua comunidade escolar entender como é que faz chegar então eu tenho uma escola que ela é muito distante ela fica a 40 quilômetros do centro da cidade e a diretora me deu um retorno um feedback de que todos os alunos tinham conseguido acessar as atividades e fiquei muito surpresa e eu perguntei para ela como que vocês fizeram isso então as professoras baixaram as atividades no celular em pdf que nós temos as atividades em pdf e mandaram para os pais via whatsapp então mesmo eles não tendo muito acesso à internet uma hora ou outra eles conseguem o whatsapp então a gente percebeu que o whatsapp é a ferramenta mais eficaz hoje para você chegar em todas as famílias mesmo eles não tendo a internet o tempo todo se eles vêm para a cidade ou se eles vão na casa do patrão ou se eles vão em algum lugar algum sinal eles pegam em algum momento muitas vezes eles não têm o sinal durante o dia todo mas em algum momento eles conseguem captar esse sinal de internet aqui em Atibaia nós temos alguns pontos de internet gratuita que foi instalada pela prefeitura então essa foi uma estratégia que a diretora da escola mais distante fez com que as atividades chegassem na casa de todos os alunos e aí uma outra estratégia teve uma diretora que ela ficou nos pontos de ônibus do transporte escolar combinou com os pais e aí os professores foram até os pontos e os pais foram até esses pontos para pegar as atividades então nós assim cada realidade mesmo dentro de um único município e é o que eu tenho dito muito para os secretários de educação outro dia uma secretária me ligou falou Marza mas o meu município é diferente do seu eu tenho zona rural eu falei mas eu também tenho zona rural não é porque eu estou aqui do ladinho de São Paulo que eu não tenho eu também tenho zona rural e a nossa diversidade dentro de um único município é gigante então eu tenho escolas no centro que as famílias têm acesso a tudo eu tenho escolas na periferia que alguns têm outros não eu tenho aquelas famílias que se interessam que buscam eu tenho aquelas famílias que não se interessam e aí vai o que? da parceria com o gestor escolar o diretor e o coordenador que conhece essa comunidade para pensar em estratégias de como atingir essa comunidade outro dia eu estava conversando com a Maria Regina Passos ela é uma formadora aqui do nosso município e ela falou que teve um município que colocou carro de som na rua eu achei o máximo porque é a forma que esse município se comunica com a população então ela falou assim tudo que acontece na cidade é o carro de som então a população já está acostumada passa o carro de som sabe que alguma informação da prefeitura então eu vejo que cada município não está sendo fácil não é nada fácil você sair daquela sua daquele seu planejamento daquela sua rotina mas agora é o momento de que todos precisam se unir e pensar nas estratégias eu falo que os obstáculos eles não podem ser empecilhos para que a gente chegue nessas famílias perfeito falando em obstáculos então vamos pegar o resultado da enquete acho que já deve ter saído que era justamente sobre esse tema que a gente está falando quais são os principais desafios do gestor então como articulador um 54% prepara o conhecimento em metodologia de articulação e pensando nessa resposta acho que na sequência vem conflitos de ideias e diferentes visões de mundo e depois questões políticas né conflitos de interesse e por último tempo para a dedicação às articulações Márcia como é que você se preparou para ser uma dirigente municipal de educação e para ter esse papel de articulação diante dessas frentes todas que você atua hoje existe uma cartilha um beabá porque essa é a maior dificuldade né pelo visto para os gestores então o que eles podem fazer para melhorar nesse sentido é Carol não existe uma cartilha não existe um beabá eu aprendi muito no dia a dia né apesar de eu ser da área da educação tenho 20 anos de funcionária da prefeitura como diretora de escola então assim tenho uma bagagem grande como gestora escolar mas isso é é uma parcela só para que você possa ser um gestor educacional um gestor municipal porque a partir do momento que você assume uma secretaria de educação as demandas elas triplicam porque você não olha apenas uma escola você tem que olhar o todo e aquilo que eu te disse olhar para todas as classes sociais olhar para todas as demandas e aí tem as questões jurídicas tem as questões de orçamento então é no dia a dia que a gente vai aprendendo muito né você errando acertando mas ao mesmo tempo a gente tem que buscar a gente tem que estudar a gente tem que fazer formação eu aprendi muito na Undime então hoje eu estou como presidente da Undime é um desafio gigante principalmente nesse período que nós estamos vivendo eu costumo dizer que na minha vida é tudo com muita emoção e eu falei assim que eu assumi a presidência da Undime veio a pandemia aí para colocar mais emoção nessa presidência e eu assumi a presidência da Undime justamente como uma forma de retribuir a Undime tudo o que eu aprendi no meu início de carreira então o compartilhamento a troca de experiências com outros gestores é fundamental eu aprendi demais então em cada encontro da Undime eu falo que muitas vezes mais do que a palestra a gente aprendia muito no momento do café a hora que você estava ali trocando o que você faz com as suas creches como você faz qual é a carga horária você tem ADI tem assistente período integral como que você faz então assim eu acredito muito na troca de experiências ela é muito válida principalmente com aqueles que já passaram há mais tempo na gestão muitos que estão começando com ideias novas também então eu acredito muito na formação no estudo nós temos que correr atrás de cursos de formações voltados para a área eu fiz vários cursos de direitos educacionais nesse período eu fiz vários cursos aí de questão de liderança também porque a liderança ela é primordial nesse papel e também nessas questões pedagógicas de articulação de formação e a troca de experiências entre os secretários eu tenho certeza que é um dos pontos principais aí para que nós tenhamos aí também porque a gente percebe que os problemas são os mesmos só muda o endereço e a proporção uns os municípios são menores os outros maiores mas os problemas são os mesmos então nesse sentido eu acredito que formação estudo e a troca de experiência que é fundamental eu estou vendo que tem uma pergunta que a Carol já vai fazer mas eu tenho que aproveitar o gancho Carol você me permite e dizer o seguinte Marcia esse momento toda dificuldade tudo de ponta cabeça sem tempo para nada tal mas talvez esse seja um momento extremamente precioso para empoderamento do secretário para a equipe dele momento para eles realmente fazerem um processo de formação um pouco mais aprofundado porque a necessidade demanda isso com certeza agora mais do que nunca eu tenho dito que é o momento da gente mostrar para a sociedade o valor da educação exato então esse é o momento propício a família está percebendo o valor da educação a sociedade está percebendo o valor da educação e aí é o momento sim de empoderamento empoderamento dos professores empoderamento dos gestores e não é o momento de acomodação é o momento de nós mostrarmos que nós conseguimos superar essa fase essa situação nós estamos nos reinventando momento nenhum eu digo que a educação à distância as atividades remotas elas substituem o professor nada substitui o professor nenhuma tecnologia nenhuma atividade remota mas nesse momento é o que nós temos então assim não dá para dizer que educação à distância é hipocrisia que atividades remotas é hipocrisia porque é o que nós temos no momento não podemos estar com os nossos alunos então o que nós podemos fazer de melhor para os nossos alunos e a partir desse momento onde nós estamos mostrando para a sociedade que nós estamos aqui para fazer o melhor esse é o momento do empoderamento esse é o momento que a gente mostra o poder e a importância da educação para a transformação da sociedade então assim infelizmente a gente tem que passar por alguns momentos difíceis para a questão da valorização e eu tenho dito vamos fazer desse limão uma limonada então vamos aproveitar o momento mostrar o quanto a educação ela impacta a vida das pessoas principalmente a vida das famílias nesse momento então é a hora sim de empoderamento é o momento de mostrar o quanto nós somos importantes e o momento de mostrar também muita firmeza nas decisões e planejamento então apesar de ser um momento onde é difícil planejar porque o dia a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã quem sabe amanhã já sai aí a vacina do vírus e aí muda tudo porque nós estamos pensando aí no retorno às aulas pós mês de julho então assim mesmo assim a gente tem que ter um planejamento um planejamento que seja de médio prazo curto prazo mas esse planejamento ele tem que estar muito consistente para quando você falar com a sua comunidade para quando você falar com os seus professores você esteja empoderada das suas ações para que depois não venham questionamentos não venham dúvidas então essa questão do empoderamento nesse momento é crucial por duas questões para que você possa se comunicar para que você possa se colocar frente à comunidade escolar e também para a questão da valorização legal tem já algumas pessoas perguntando que plataforma é essa as pessoas querem indicações de plataforma estão verificando que a Lubella perguntou que a plataforma é fechada correto o acesso é realizado pelo nome do aluno primeiro nome e o último sobrenome mas a data de nascimento no padrão o dia o mês e o ano apenas números como implementaram isso seria possível mostrar a plataforma ou nos dizer qual é a plataforma essa plataforma é uma parceria que nós temos com a IPAD IPAD é um instituto e nós conseguimos de forma gratuita pela parceria que nós já temos com eles então assim uma outra questão uma outra dica que eu deixo para os municípios são as parcerias a gente tem visto muitos institutos até empresas privadas mesmo de tecnologia se colocando à disposição para que nós possamos aproveitar esse momento então agora é o momento mesmo da gente aproveitar essas parcerias essa plataforma ela é fechada ela é exclusiva para os alunos da rede municipal no entanto nós também colocamos as mesmas atividades na plataforma no site da prefeitura e no site é aberto então quem quiser acessar o site da prefeitura tem um link então o site é prefeitura de atibaia ponto com barra desculpa prefeitura de atibaia ponto com ponto br barra educacau lá vocês vão entrar no link de educação onde tem as atividades postadas qual a diferença da plataforma para o site na plataforma os alunos podem interagir então eles podem responder na plataforma nós temos a quarentena literária onde tem livros áudios-livros as atividades em libras então os nossos intérpretes inseriram os vídeos e nós temos também a quarentena musical que nós intitulamos que são vídeos dos professores com cantigas e contação de histórias então a plataforma ela é mais interativa ela é mais atrativa para os alunos mas isso o acesso é somente para os alunos da rede municipal mesmo o acesso é restrito e as mesmas atividades mas em pdf estão no site da prefeitura de ativar então quem quiser pode ir lá dar uma olhadinha nós temos as atividades inclusive adaptadas para os alunos de inclusão que é outra preocupação toda vez que nós falamos de atividades remotas a pergunta principal é como nós vamos atingir também os alunos de inclusão então além da internet que é uma das perguntas muito frequentes a outra pergunta e os alunos de inclusão então assim na medida do possível o que a gente consegue fazer a acessibilidade as adequações para os alunos de inclusão nós também incluímos tanto na plataforma quanto no site da prefeitura Márcia tem que emendar porque a pergunta é muito boa como é feito o controle das tarefas vai computar como período letivo como essa plataforma está ajudando vocês a tentar buscar posteriormente a validação com o período letivo então nesse primeiro momento até antes das férias a plataforma como eu disse no começo ela era um instrumento de apoio às famílias de incentivo era uma forma de fomentarmos as famílias na rotina de estudo não era obrigatório mas era uma forma aí de que as famílias estivessem em atividade com as crianças para as crianças manterem aí as suas mentes aquecidas e aí deixando claro a plataforma começa desde a creche vai até a educação de jovens e adultos que nós temos aqui no município então até 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 hoje a plataforma não é obrigatória as atividades remotas não são obrigatórias então nesse sentido nós não tínhamos essa obrigatoriedade de acompanhar apesar de que pela plataforma nós conseguimos acompanhar o acesso então como a criança entra lá com o seu nome que está cadastrado então nós conseguimos acompanhar inclusive até verificar escola por escola qual escola que está tendo mais acesso então isso é importante a gente mas o que a gente percebeu o acesso a plataforma né diante aí do número de alunos que nós temos na rede ele ainda é baixo então a partir de agora as nossas atividades remotas com o retorno das atividades baixo quanto Márcia desculpa te cortar porque a pergunta que é muito importante para todo mundo a sua fala aqui é muito legal então nós fizemos aí um levantamento nós temos apenas 30% de acesso à plataforma então nós não conseguimos atingir nem 50% dos alunos nós acreditamos que muitos acabam acessando o site da prefeitura porque as atividades lá estão em pdf porque os pais querem imprimir as atividades eles querem as atividades impressas por mais que a gente fala que não precisa imprimir porque pode apenas colocar a resposta no caderno mas muitos ainda querem as atividades impressas no site da prefeitura nós não temos o controle de acesso porque como ele é aberto nós não sabemos quem entrou quem não entrou então a gente o nosso controle de acesso é somente pela plataforma a partir de amanhã que as aulas retornariam porque até hoje a nossa rede está de férias a partir de amanhã acabam as férias eu vou ter uma reunião com todos os gestores amanhã nós já fizemos uma planilha e nessa planilha cada professor vai acompanhar a sua sala então nós vamos colocar todas as estratégias possíveis então uso da plataforma uso do site da prefeitura atividades impressas entrega das atividades das famílias e se for necessário inclusive ir até a casa das famílias então nós vamos ter essa planilha de monitoramento e os professores junto com os coordenadores ficarão responsáveis por esse acompanhamento semanal porque as atividades são postadas semanalmente então semanalmente nós teremos esse controle para ver se realmente a gente está conseguindo chegar com todas essas atividades a partir daí olhando a partir desse controle a partir desse monitoramento é que nós vamos ter aí um retorno para ver se nós vamos conseguir considerar essas atividades como cargo horário eu só vou poder considerar essas atividades como cargo horário e eu não posso falar de eletivo porque não é de eletivo nós estamos falando em cargo horário de atividade então eu só vou poder considerar essas atividades como cargo horário se eu tiver a entrega de 100% dessas atividades então por isso nesse momento o monitoramento ele é fundamental para depois num segundo momento eu avaliar se o retorno dessas atividades se os alunos conseguiram acessar essas atividades para eu poder considerar como cargo horário não sei se ficou claro mas é isso que nós vamos fazer aqui tem algumas perguntas vamos lá acho que a gente pode começar a Eliana Moreno uma das nossas formadoras a gente tem Marcia só para te explicar um pouco o contexto no PVE a gente tem formadores de diferentes instituições são consultorias que o Instituto Turantim Contrata tem o SEDAC o SEMPEC e o SIEDES e essas consultorias tem formadores destinados para cada um dos municípios que participam do PVE e esses formadores eles acompanham diariamente quase esses secretários de educação gestores educacionais de forma geral equipe técnica de secretaria e também gestores escolares que são os diretores e os coordenadores pedagógicos então esses formadores eles estão justamente fazendo esse meio de campo a gente vem com as videoconferências para auxiliar com orientações mas esses formadores eles estão no contato direto com esses secretários as videoconferências também são abertas para qualquer outro secretário de educação que queira participar ou equipe técnica de secretaria ou gestora escolar mas também temos esse apoio no campo no dia a dia digamos no campo não porque a gente não está conseguindo ter o apoio presencial físico mas nesse relacionamento à distância então Eliana Moreno é uma das nossas formadoras e ela faz a seguinte pergunta bom dia obrigada por compartilhar a experiência da Secretaria de Educação de Ativaia gostaria de que contasse um pouco mais sobre a articulação entre a Secretaria Municipal de Educação e os gestores escolares e destes gestores com os professores há uma rotina para encontros virtuais os gestores escolares têm realizado reuniões com seus professores para orientação sobre as atividades que são propostas aos alunos existe uma periodicidade nisso? Sim até então nós tivemos desde a suspensão de aula nós tivemos duas semanas de atividades remotas de home office e na sequência nós já entramos de férias então nas duas primeiras semanas eu tive reunião semanal com os diretores através de videoconferência através da plataforma Zoom a minha equipe técnica ela também teve reunião semanal com os coordenadores e na sequência os coordenadores marcavam reunião com seus professores amanhã que eles estarão retornando eu já convoquei uma reunião para todos os diretores e todos os coordenadores da rede municipal para que eu possa alinhar agora as próximas ações nesse sentido eu vou passar para os diretores essa responsabilidade de reunir com seus professores e aí quem vai a estratégia utilizada mais uma vez eu deixo a cargo de cada diretor né então o diretor ele pode usar a plataforma Zoom ele vai poder utilizar outras plataformas ou se ele quiser fazer a reunião presencial tomando todos os cuidados das medidas das normas sanitárias o uso de máscara se a escola não for não tiver muitos professores eles preferirem se reunir presencialmente isso também será possível então a estratégia utilizada para os gestores chegarem aos seus professores aí eu deixo a cargo de cada gestor mas essa atividade esse encontro de reunião de planejamento ele se faz necessário sim e de forma semanal nós temos também nós estamos aqui num momento crucial em Atimaya que nós estamos fazendo a elaboração do nosso currículo municipal e nós não paramos a elaboração do currículo porque nós gostaríamos né nós temos a intenção de finalizar e entregar o currículo nós tínhamos até o meio do ano mas nós vamos ter que adiar um pouquinho o término do currículo por conta de toda essa pandemia mas as atividades não pararam então os professores continuam recebendo as atividades os textos a serem estudados e aí depois eles nos retornam nós estamos usando a plataforma do Google for Education onde lá eles tem eles devolvem os questionamentos eles colocam os seus retornos e a partir daí nós estamos mesmo de forma remota fazendo a elaboração e a construção do nosso currículo municipal então inclusive os HTPCs nós não interrompemos momento nenhum nós estamos usando essas estratégias de estudo para que nós possamos dar continuidade a elaboração do nosso currículo municipal não está sendo fácil mas eu tenho percebido que os gestores eles estão se envolvendo muito eu tenho dito que mais do que engajamento mais do que comprometimento agora é uma questão mesmo de cidadania é uma questão de empoderamento é aquilo que nós já viemos falando de mostrar que nós somos capazes e que nós conseguimos superar essa situação e quando nós falamos que a tecnologia veio da noite para o dia que a gente teve que aprender a mexer com isso isso não é fato porque quanto tempo que a gente vem falando da tecnologia quanto tempo a gente vem falando da importância de usar os recursos tecnológicos mas agora a gente se viu obrigados a usar e aparentemente está dando certo claro que tem algumas falhas mas olha um exemplo eu nunca tive uma reunião de diretores com 100% de presença e na minha reunião virtual eu tenho 100% de presença dos meus diretores então eu falei que agora é uma ferramenta que eu vou usar mesmo pós pandemia então é uma estratégia que a gente nunca tinha usado a gente sempre marcava reunião no centro de formação que nós temos e aí claro que uma reunião presencial você poder olhar abraçar tomar um cafezinho junto é importante mas muitas vezes a gente deixava de marcar reunião porque uma não podia a outra não conseguia sair da escola e agora nós entendemos que nós temos essa ferramenta então assim eu costumo dizer que o ótimo ele não pode ser inimigo do bom nós não vamos conseguir chegar à perfeição mas não é por isso que eu vou deixar de fazer e de usar as estratégias que nós temos hoje em mãos eu acho que é esse o lema que eu tenho levado não está sendo fácil mas a gente tem conseguido superar e uma escola acaba sendo exemplo para outra uma acaba ajudando a outra a gente formou aqui uma rede e o trabalho está acontecendo e está sendo muito bacana ótimo bom muitas perguntas Márcia conforme você vai falando sobre os assuntos vão surgindo mais perguntas sobre os mesmos assuntos mas eu vou respeitar um pouquinho a ordem das perguntas que foram feitas antes de qualquer coisa eu queria só contar que a gente tem uma forma da gente conseguir continuar organizando a nossa rotina é saber um pouquinho mais dos gestores que estão nos acompanhando quais são os principais temas que eles gostariam de trazer quem são os principais educadores que eles gostariam de acompanhar então eu peço por favor para vocês responderem a próxima enquete vou pedir para a Ana Clara soltar que é com relação a participação nesse webinar se a gente está conseguindo chegar até as pessoas então a primeira pergunta é se você participou de algum outro webinar diário do PVE caso você tenha participado se você já colocou em prática alguma ação baseada no que você aprendeu aqui e por fim a gente está se revendo também com relação à periodicidade dessas videoconferências então qual é a melhor periodicidade para você uma vez por semana duas vezes três, quatro ou se a gente continua fazendo webinar diário isso porque a gente quer entender até também quais são os próximos passos do nosso trabalho aqui bom e aí eu vou aproveitar e vou emendar com uma próxima pergunta que é da Zuleika Notcelli ela fala o seguinte bom dia o que você conseguiu dialogar e definir com o Conselho Municipal de Educação sobre a reorganização dos calendários e sobre as atividades remotas que a Secretaria de Educação está disponibilizando para as crianças foi definido também junto com o Conselho Municipal de Educação essas atividades serão consideradas em horas e na educação infantil principalmente na creche como vocês acordaram muitas perguntas se quiser eu repito conforme você for falando eu acredito que eu vou conseguir responder então como eu disse a articulação com o Conselho Municipal ela é fundamental nós aguardamos apenas a primeira regulamentação do Conselho Estadual e a partir da regulamentação do Conselho Estadual aqui do Estado de São Paulo nós nos reunimos com o Conselho Municipal também através da plataforma Zoom foi um sucesso nós já tivemos duas reuniões com o Conselho e justamente para adequar esse primeiro momento do calendário que foi a antecipação das férias e a plataforma e o uso da plataforma agora nesse segundo momento é que nós estaremos entrando nas atividades remotas de forma obrigatória então eu acho um pouco pesada essa palavra obrigatória mas essas atividades remotas com o monitoramento mais próximo então o Conselho Municipal de Educação também estará participando dessa regulamentação nós estamos elaborando todas as estratégias na Secretaria de Educação mas toda validação é feita pelo Conselho Municipal de Educação e é outra dica que eu deixo aqui também para os secretários municipais de Educação justamente para que nós possamos mais uma vez dividir esse fardo e não ficar com essa responsabilidade total nas nossas costas então toda a reorganização toda a nova estratégia que implique no calendário escolar nas aulas é muito importante passar pelo Conselho Municipal de Educação porque o Conselho ele tem representatividade de todas as classes professor funcionário pai de aluno aluno então isso é muito importante para que valide mais uma vez aí as ações da Secretaria de Educação então nós passamos sim pelo Conselho Municipal o Conselho nos ajudou nessa questão da antecipação das férias nessa reorganização do calendário nesse momento nós ainda não fizemos o calendário por ano todo eu fiz aí nós fizemos a opção de fazer o calendário segmentado por mês porque como eu disse a gente não sabe ainda como que vai acontecer a previsão é que nós voltemos em julho pode ser que sim pode ser que não então não adianta a gente ficar fazendo resoluções para depois ficar tendo alterações então nós fizemos agora um calendário prévio do mês de maio de como serão as atividades no mês de maio nós vamos passar pelo Conselho Municipal de Educação nós vamos publicar isso no imprensa oficial da Prefeitura e quando estivermos em meados de mês de maio a gente retoma novamente para ver qual será o planejamento do mês de junho e assim foi que nós entendemos a melhor forma de trabalharmos aqui no município com relação teve uma pergunta de creche né Carol? sim é uma pergunta com relação à educação infantil aliás tem várias perguntas em relação à educação infantil inclusive essa experiência com educação de 0 a 3 anos como tem sido esse retorno e quais as estratégias de maior impacto mas sobre a pergunta que você já tinha respondido eu vou retornar essas atividades serão consideradas em horas e na educação infantil principalmente a creche como vocês acordaram? então como eu disse já anteriormente nós só vamos considerar essas atividades em horas quando nós tivermos o retorno dessas atividades por parte dos alunos eu só posso considerar essas atividades como horas como carga horária a partir do momento que eu consigo atingir 100% dos alunos hoje pela experiência que nós tivemos aí da plataforma e do site da prefeitura ainda não conseguimos atingir 100% vamos implementar novas estratégias a partir dessa semana e com o retorno dessas atividades é que nós vamos ter aí a noção se a gente vai poder considerar como carga ou não então vai depender muito aí do sucesso das nossas estratégias com relação a educação infantil educação infantil nós não estaremos contando como carga isso já é fato porque nós entendemos que não temos como metrificar não temos como quantificar as vivências uma vez que quando nós falamos de educação infantil nós estamos falando de vivências pedagógicas de interações sociais de campos de experiência como que eu vou medir uma atividade que a criança tem que brincar de mercadinho que uma das propostas que nós colocamos lá no site da prefeitura era uma brincadeira de mercado para o infantil quatro e cinco anos como que eu vou medir como foi essa brincadeira como que eu vou medir como foi a interação da criança com o adulto que estava brincando com ela então é muito complexo então na educação infantil o nosso foco é orientação às famílias e propostas de vivências pedagógicas propostas de campos de experiência de acordo com a BNCC e nesse sentido nós não vamos comprovar se a criança fez ou não a atividade nós estaremos comentando e incentivando as famílias a realizarem as atividades nós teremos plantões de dúvidas nas escolas também para que se os pais tiverem alguma dúvida se os pais quiserem alguma orientação a mais mas isso não será contado como atividade letiva como cargo horário porque é muito complicado você comprovar como que foi a leitura de um livro de história o pai colocou a criança no colo teve mais tem uma nota maior do que o pai que sentou com a criança do lado então é muito complicado a gente fazer essa medição então nesse momento com a educação infantil o nosso esforço será orientar as famílias mostrar as famílias o direito do brincar o direito de interagir os direitos de aprendizagem o que é infância momento também de formar as famílias nesse processo do que é infância o direito da infância e aí a partir daí quando retornar as aulas nós vamos pensar a gente tem conversado muito com o conselho nacional de educação para ver a possibilidade de uma flexibilização da carga horária da educação infantil porque não não justifica eu colocar uma criança de creche ter aula de sábado enfim mas mais uma vez o conselho nos disse que isso depende também de uma medida provisória que é lei então não se pode alterar nada que não seja através de medida provisória mas nós estamos aí articulando sugerindo que o conselho nacional faça essa intervenção junto ao congresso porque nós não acreditamos que uma reposição de aula para a educação infantil nesse momento é adequado uma vez que nós falamos de vivências e de interações sociais perfeito A Renata Del Mônico que é também uma das nossas formadoras ela pergunta assim Márcia muito obrigada por compartilhar a experiência gostaria de saber se as atividades elas foram desenvolvidas pela equipe da secretaria ou se foram desenvolvidas pelos professores as atividades online e se essa questão de ser considerada como carga horária se sim o decreto será retroativo a data de início do lançamento da plataforma Então vamos lá as atividades foram elaboradas em dois momentos no primeiro momento assim que nós lançamos a plataforma os professores ainda estavam no processo de elaboração das atividades nós solicitamos aos professores que eles elaborassem sequências didáticas que é o termo que nós usamos aqui em Ativaia que eles elaborassem sequências didáticas e enviassem para a secretaria de educação e eles trabalharam nessa elaboração das sequências didáticas no entanto nós ainda não tínhamos recebido essa sequência dos professores nós tínhamos que fazer uma validação uma organização então o primeiro lançamento a primeira postagem das atividades foram atividades elaboradas pela secretaria de educação pela equipe técnica da secretaria buscando também referências de outros municípios quero deixar aqui uma referência e mandar um beijo para a Maria Tereza de Jacareí a Maria Tereza me ajudou muito e a Maria Tereza é do PVE ela sempre compartilha as experiências do PVE também e nós usamos muitas das atividades que a Maria Tereza compartilhou do município dela nesse primeiro momento da plataforma as atividades seguintes já foram atividades elaboradas pelos professores eles enviaram sequências didáticas passam pelo CRIV da Secretaria de Educação então tem toda uma análise e aí a partir daí essas atividades são postadas com relação perguntar se o decreto vai ser retroagido ao início da plataforma não como eu disse o início da plataforma até hoje até a data de hoje ela é apenas um incentivo às famílias a partir de amanhã nós estaremos instituindo outras estratégias e quando nós tivermos o retorno dessas atividades é que nós vamos estar regulamentando se nós teremos ou não essas atividades como cargo horário mas nós não vamos fazer de forma de retroagir aí a data não nós vamos fazer a partir do momento que essas atividades de fato chegarem a todos os alunos bacana bom seguimos com muitas perguntas a Simone Soares Cardoso ela pergunta qual é a sua opinião sobre o uso do transporte escolar para a entrega de atividades aos alunos e diante da sua realidade se você utilizou essa possibilidade e qual foi a estratégia que você utilizou nós ainda não utilizamos a estratégia do transporte escolar teve uma diretora que instituiu os pontos de ônibus mas ela foi com o carro próprio os professores foram com seus carros próprios mas eu já coloquei a todos os diretores a nossa frota escolar para ajudar nessa distribuição das atividades então assim eu não vejo problema utilizar o transporte escolar para esse fim uma vez que o fim é exclusivamente educacional e para atender os nossos alunos então eu acho que é uma estratégia também interessante para que nós possamos utilizar esses recursos para chegar às casas das famílias eu não vejo problema eu acho que até é uma das estratégias que podem ser utilizadas sim bacana tem uma pergunta sobre a formação continuada dos professores que você já tinha mencionado sobre o centro de formação a Lubella quer voltar a falar sobre isso se você pode contar um pouco mais sobre esse centro de formação e como é que ele está atuando nesse momento nesse momento o nosso centro de formação está desativado inclusive na semana que nós íamos inaugurar nós temos um prédio novo aqui na Secretaria de Educação na semana que nós íamos inaugurar o prédio nós tivemos que suspender por conta do isolamento mas nós temos um trabalho muito forte de formação com os nossos professores tanto em horário de aula alguns momentos os professores saem da sala de aula para ter as formações durante o horário de trabalho quanto nos horários de HTPC e aí nós temos as parcerias com as editoras que trabalham aqui no município então a gente sempre faz entre em contato com as editoras para a gente poder ter os formadores então geralmente a gente tem um planejamento de formação que a gente elabora no final do ano para que ele aconteça durante o ano todo e o foco esse ano de formação está sendo a elaboração do nosso currículo municipal como eu já havia dito então nós temos uma empresa que está nos orientando está nos assessorando então a gente faz aí todos os estudos nós temos palestras orientações agora as palestras também serão através de videoconferência e estamos fazendo aí as readequações para utilizarmos os recursos digitais nesse momento bacana Márcia muitas perguntas muito específicas enfim perguntas sobre a realidade como você contou questões de como você está fazendo é óbvio isso que está bacana hoje porque você está fazendo exemplos de uma boa prática isso é uma coisa legal né Carol eu estou à disposição tá podem perguntar deixa eu te falar algumas pessoas estão perguntando aqui como conseguir o contato da Secretaria de Educação até para pedir alguns materiais nós temos um e-mail se quiserem anotar é educacau arroba atibaia ponto sp ponto gov ponto br legal a gente pode disponibilizar isso no nosso site para quem tiver alguma dúvida bacana aí manda um e-mail e se identifica e a gente se puder se for possível a gente entra em contato e atende aí as demandas na medida do possível claro tem uma pergunta aqui com relação a professores com designação temporária o que você fez com relação a esses profissionais se você deu férias se você reduziu a carga horária tem alguma indicação do que fazer então Carol essa é uma das perguntas muito recorrentes de todos os municípios onde me recebeu muitas dessas perguntas inclusive nós encaminhamos até para o nosso jurídico orientar esses municípios e eu aqui em atibaia não tenho professor temporário o meu jurídico aqui não autoriza que nós tenhamos professor temporário então todos os professores são efetivos e aí nós demos férias para todos eles então nós não temos essa questão de professor temporário bacana tá certo Carlos eu vou pedir só uma breve senso para falar para diga não a gente vai eu tenho eu tenho eu tenho a pergunta difícil depois deixa ela para o final vamos lá tá bom a gente tem enfim uma ideia né de próximas videoconferências sobre o que falar sobre quem trazer mas é sempre bom que vocês mandem também as suas sugestões de temas e indicações profissionais então por favor a gente vai lançar aqui no chat um formulário do Google para vocês indicarem quais são as principais temáticas que vocês gostariam de ver aqui pedimos que vocês respondam né e acho que a gente já tem que encerrar né porque o tempo já está correndo a Márcia já tem um milhão de outras atribuições a gente fica muito feliz com a sua participação Márcia aqui tá sendo muito gostoso né poder ter esse bate-papo muita gente precisando de indicação precisando de referência essa troca que você falou entre municípios né o que a gente está querendo também propor para fazer aqui você sendo também dirigente municipal de educação além de presidente da União Internacional tem essas experiências que são muito ricas então eu vou lançar aqui do lado o formulário do Google para vocês responderem e Carlos você pode chegar com a sua pergunta para o pau para a gente poder encerrar a nossa vídeo a nossa a nossa Márcia é tranquila Márcia assim ó a gente vai recomeçar em algum momento e a gente já sabe que alguns lugares provavelmente poderão retornar em junho outros só em julho e talvez alguém um pouquinho antes vai variar muito de região para região mesmo dentro de cada estado haverá momentos diferentes né a gente já sabe disso e acho que é uma questão que está tranquila para todo mundo só que nós vamos ter que cumprir uma carga horária e aí é claro que o Conselho Nacional da Educação vota amanhã né a sua como a Marilena participou aqui com a semana passada e nos contou a sua recomendação contudo a gente fica muito de olho também lá na votação da medida provisória 934 no Congresso Nacional que deve acontecer até metade de maio para não trancar a pauta tomara que aconteça tudo bem mas vai recomeçar e aí a gente sabe que nós teremos uma realidade em que haverá uma receita menor e há uma estimativa que por exemplo na média entre os municípios do estado de São Paulo essa receita esteja ali perto de 15% menor do que estava prevista e provavelmente uma despesa maior e aí vai ser uma dificuldade muito grande Márcia quando chegar setembro outubro novembro porque todo mundo vai estar com a corda no pescoço e a questão é que recomendações você deixa para os secretários de educação no momento difícil lá na frente em assegurar que efetivamente o que esteja previsto para a educação seja cumprido e que nós possamos cumprir os mínimos constitucionais que é de aplicação de 25% e de utilização de 25% em manutenção e desenvolvimento e de utilização de no mínimo 95% do Fundeb até 30% de dezembro para que no ano que vem o gestor atual não tenha dor de cabeça qual sua sugestão qual sua recomendação como conversar isso dentro da prefeitura com o prefeito e com outras áreas muito boa pergunta Carlos nós estamos num ano que nós já sabíamos que seria um ano delicado porque é um ano eleitoral e aí junto com esse ano eleitoral veio o covid para deixar ele ainda mais emocionante né porque emoção pouca é bobagem então vamos ter bastante emoção então o que é muito importante que eu tenho dito isso eu tenho feito aqui no meu município eu tenho dito para minha equipe a partir de agora fazer muito bem feito o arroz com feijão ponto não é momento de inventar novos programas não é momento de querer no segundo semestre fazer eventos mesmo que já tenham algum evento programado agora é a hora de retomar porque a nossa preocupação a partir de agora além da receita é a aprendizagem dos nossos alunos nós temos que ter uma retomada e essa retomada vai ter que olhar muito para toda a defasagem que os nossos alunos tiveram porque a gente não pode deixar delegar para as famílias nesse momento a obrigação de ensinar novos conteúdos então nós vamos ter que rever tudo isso nós vamos ter que ter uma estratégia e aí já deixo a dica para os municípios já irem pensando em como fazer essas estratégias de reforço escolar porque nós teremos que ter o reforço escolar para que a gente possa correr atrás do prejuízo dos alunos que não tiveram as atividades remotas que não tiveram apoio das famílias porque nós sabemos que nós não vamos poder contar com essas atividades remotas 100% então primeiro fazer muito bem o arroz com feijão então assim olhar o seu planejamento o que você tinha planejado para o segundo semestre ver o que de fato é importante acontecer porque nós estaremos com recursos a menos nós temos que cumprir com as nossas obrigações nós temos que cumprir com os nossos compromissos o salário dos funcionários e com a arrecadação a menos então assim a minha dica a minha orientação é menos é mais nesse momento então agora não é hora de fazer política agora não é hora de fazer nenhum outro tipo de evento que venha aí enaltecer o trabalho da secretaria o nosso trabalho será enaltecido o nosso trabalho será realizado e mostrado a população no dia a dia da sala de aula quando estivermos aí retornando e uma questão falando ainda do retorno Carlos se você me permite é muito importante eu quero deixar claro para os gestores que essa retomada não será de uma hora para outra nós não iremos abrir as escolas para todos os alunos então é uma outra questão que a rede também precisa se organizar nós já estamos elaborando junto com a secretaria de educação do estado protocolos dessa retomada estamos em discussão qual é a etapa que seria necessário iniciar primeiro surgiu aí a questão da educação infantil mas nós temos algumas questões relevantes as crianças são vulneráveis elas não conseguem seguir os protocolos então a Undime ainda está estudando isso se nós vamos indicar o início com as creches ou não se vamos começar pelos alunos maiores então nós estamos nessa discussão junto com a secretaria secretaria de educação do estado e essa retomada será gradativa então a nossa orientação que a gente tem estudado e buscado aí em outros países é um retorno gradativo então um dia uma turma para que nós sabemos as escolas públicas tem de 30 a 40 alunos por sala e quando a gente fala que tem que ter um distanciamento de um metro por aluno nós não vamos conseguir isso com a escola toda cheia então nós temos que fazer essa retomada devagar cada dia uma turma até que as crianças vão aprendendo todos os protocolos todas as medidas sanitárias né a partir daí a gente acha que nós só vamos conseguir retomar de fato as aulas com todos os alunos de um a dois meses né de trabalho gradativo então nós temos que pensar nesses protocolos de retomada nós temos que pensar no orçamento nós temos que pensar em fazer muito bem o arroz com feijão eu acho que isso se a gente conseguir dar conta de tudo isso nós conseguimos fechar o ano aí com um trabalho muito bem feito então agora é a hora de fazer o arroz com feijão muito bem feito pensar no pedagógico desses alunos sem querer ficar fazendo grandes eventos grandes ações porque não é o momento muito bom com certeza nossa Márcia as perguntas continuam surgindo muita gente pedindo pra você voltar e a gente vai ficar muito feliz se em breve a gente conseguir te trazer de volta é muito gostoso quando a gente consegue trazer as perguntas dos convidados dos participantes e que a gente possa fazer essa troca porque acho que isso é o mais importante aqui do nosso trabalho mas a gente chegou ao nosso fim eu gostaria de agradecer demais Márcia a sua participação Carlos obrigada pelas perguntas pelo jogo de cintura que a gente tem que ter no dia a dia e pela conversa pelo debate gostaria só de reiterar que até as quatro da tarde a gente vai enviar um e-mail pra vocês com o link onde vocês podem acessar o site do PVE e lá vão estar todas as informações que a Márcia trouxe aqui a gente vai fazer uma matéria com essas respostas que foram dadas para que vocês possam acessar esse material e também com o link da gravação dessa videoconferência de hoje então quem não conseguiu acessar essa videoconferência agora pode voltar a assistir essa videoconferência daqui a pouco e pode também compartilhar esse link com quem não teve a oportunidade de estar aqui acho que é isso vocês querem dar as últimas recomendações falar umas últimas palavras fique à vontade posso falar por favor agradecer ao Instituto Votarentim e ao PVE a parceria pela valorização da educação é uma honra falar com vocês eu conheço o trabalho de vocês eu sei o quanto vocês têm colaborado com a educação dos municípios já deixo aqui o pedido para que vocês possam estender a mais municípios porque nós sabemos a importância e a qualidade do trabalho de vocês que realmente tem feito a diferença nos municípios que vocês passam então primeiro quero agradecer o convite Carlos dizer que eu estou à disposição eu amo falar de educação amo falar da experiência de Ativar a experiência da Undime porque eu aprendi com as experiências de outros secretários assim como já aprendi muito com você também Carlos então estou sempre à disposição nós não sabemos tudo mas o que eu aprendi aqui na luta no dia a dia eu gosto de compartilhar porque eu sei que as minhas dores também são as dores de outros secretários então estou sempre à disposição deixar também a Undime São Paulo à disposição pedir aqui para quem está acompanhando nós temos o nosso Facebook o Instagram da Undime São Paulo nós estamos lá colocando em tempo real todas as orientações todas as informações referentes à educação do Estado de São Paulo então nos acompanhem também estamos participando e realizando várias videoconferências de apoio aos municípios paulistas então acompanhem lá as redes sociais da Undime São Paulo o Instagram nós sabemos que hoje em dia existem muitas fake news então eu tenho orientado muitos dirigentes as equipes técnicas das secretarias tomar cuidado a fonte onde buscam essas informações então vamos procurar buscar em fontes seguras em fontes oficiais e a Undime tem tentado fazer esse papel de estar divulgando as informações oficiais através do nosso site e das redes sociais da Undime São Paulo deixar aqui um abraço a todos os dirigentes municipais do Estado de São Paulo nós estamos nessa luta por vocês e eu tenho certeza que logo tudo isso vai passar e nós vamos sair melhores do que nós entramos muito obrigada Carol um abraço a todos vocês e sucesso nas próximas webinars de vocês legal obrigado Márcio obrigado pela sua gentileza prestreza porque tão logo a gente falou com ela alguns dias atrás ela rapidamente se prontificou e foi muito bacana obrigado realmente esperamos poder ter você de novo porque hoje novamente a sala cheia muita gente falando Carol que não pôde entrar inclusive o Márcio Márcio falou comigo a gente vai disponibilizar o link para compartilhar também lá ele falou no portal da Undime São Paulo fique à vontade a gente vai compartilhar o link depois obrigado Márcio bom dia parabéns pelo trabalho obrigada Márcio obrigada Carlos Carlos você quer trazer um pouquinho do que vai ser a videoconferência de amanhã? então amanhã a gente a pedido atendendo as colocações e as sugestões que vocês fazem a gente vai falar um pouquinho sobre alfabetização e os impactos que este momento da Covid agora acaba provocando no processo de alfabetização das crianças para isso nós estaremos amanhã aqui contando com a participação da Maria Alice Junqueira de Almeida ela é coordenadora de projetos do Sempec gentilmente aceita o convite do PVE vem aqui e certamente vai ser uma conversa maravilhosa amanhã esperamos todos vocês às 10 da manhã tá certo muito obrigada um abraço a todas e a todos e até amanhã às 10 horas obrigada Márcia obrigada Carlos e até mais tchau tchau gente até obrigado Márcia